Em reunião aqui na sede do Ministério da Justiça em Brasília, o ministro Torquato Jardim e o juiz Sérgio Moro conversaram sobre o processo de transição na área. Após o encontro, eles falaram com a imprensa. Torquato Jardim desejou sucesso a Moro no comando da pasta. O que conversamos por algum tempo, eu expus mediante documentos a estrutura do Ministério, os projetos principais, as questões pendentes mais urgentes, as disponibilidades orçamentárias. Muito bem-vindo, doutor Moro. Desejo-lhe todo sucesso possível, porque seu sucesso é o sucesso do Brasil. O senhor tem aqui no Ministério uma carreira ao menos tão brilhante quanto foram seus 22 anos de magistratura. O futuro ministro Sérgio Moro voltou a destacar a importância do processo de transição para o bom desempenho do novo governo e disse que a frente da pasta vai dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido na atual gestão. A intenção é dar continuidade ao bom trabalho que vem sendo realizado, aos bons projetos que estão sendo executados para evitar perda de continuidade. Não sou daqueles que assumem reclamando que existe uma herança maldita ou existem carências na área da justiça e na segurança pública que são notáveis, mas que precedem muito a gestão de vossa excelência no Ministério. Na última quarta-feira, o juiz Sérgio Moro se reuniu com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, quando foram apresentadas informações sobre o Ministério da Justiça e a Política Nacional de Segurança Pública. Além de Moro e Jungmann, também participaram da reunião representantes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Obrigado.